Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma sessão. Um prazer estar em mais um evento da ABRAP, através da UniaBRAP. Eu vejo aqui vários alunos dos treinamentos da UniaBRAP. É um prazer encontrar todo mundo. Mas aqueles que já me ouviram falar tantas vezes, desculpem se eu vou ser repetitivo, mas inclusive aqueles que são grandes especialistas em investimentos, desculpem por eu não contar muita novidade, mas eu preparei aqui uma discussão que é voltada para o conselheiro e principalmente para aquele conselheiro que tem menos experiência, aquele que tem uma atuação profissional em áreas diversas da área de investimentos e que precisa de bastante auxílio, precisa de apoio, precisa de orientação no início da sua atividade como conselheiro. Então, mas, claro, esses temas aqui são temas sempre, os que eu procurei separar são temas que considero bastante relevantes para todo mundo, mas, claro, de novo, aqueles diretores de investimentos muito experimentados já sabem isso aqui que a gente vai abordar. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria lembrar uma coisa. Quando a gente trata dos investimentos de fundo de pensão, nós temos que sempre pensar na Previc e a Previc eu considero, sinceramente, um ponto de apoio. Mas vamos lembrar do seguinte, se nós tivermos um problema um dia em uma entidade, nós deveríamos contar com a Previc para nos ajudar, mas, se eu tiver um problema, vai ser muito bom que eu tenha seguido as práticas, as melhores práticas de investimento sugeridas pela Previc no seu guia. Por quê? Porque a Previc considera importante que a gente siga essas recomendações que foram bem elaboradas, elas não são novas, embora o guia eventualmente possa ser atualizado, mas tem recomendações muito importantes aqui no guia. A primeira sugestão que eu dou, e não é grande, minha sugestão é que todo mundo leia, conselheiros precisam ler este guia de melhores práticas, tanto o pessoal de deliberativo como de conselho fiscal, e segui-las, e tentar fazer com que a entidade o siga na gestão dos planos. Então, por exemplo, vamos imaginar um plano qualquer, pode ser plano BD ou plano CD. Quando um atuário fez um projeto de um plano, ele adotou uma hipótese, aliás, adotou várias hipóteses. Todas elas são importantes, mas uma hipótese fundamental para nós da área de investimentos é a hipótese relativa à rentabilidade dos investimentos. Bom, eu vou passar 20, 30 anos investindo dinheiro que eu coleto, dos aportes, como é que eu vou investir e quanto isso vai render? Isso é uma hipótese, e foi usada na construção do plano. Quando o atuário construiu o plano, ele recebeu um objetivo do cliente. Olha, meu objetivo é um complemento do último salário até tanto por cento. E ele trabalha com as hipóteses, inúmeras hipóteses. Por exemplo, o último salário, eu tenho o salário de todo mundo hoje, mas eu não sei o salário desse pessoal quando se aposentarem. Tem que ter uma hipótese quanto a crescimento de salários. E daí para frente? Poderia falar um tempão sobre isso, mas eu vou me ater aqui aos investimentos. Há uma hipótese de rendimento dos investimentos, que, se não for atingida, vai ter que consequência? A consequência será que nós não vamos entregar como benefício aquilo que estava no projeto. Vamos entregar algo inferior ao que estava no projeto. Não estou nem falando de variáveis demográficas, como o aumento de expectativa de vida. Aliás, quando veio a COVID, veio uma baita discussão sobre se isso ia alterar demais a expectativa de vida dos grupos. Mas, enfim, expectativa de vida é algo que continua se expandindo. Então, eu gosto de pensar de maneira muito simples, mesmo num plano de contribuição definida, da seguinte maneira. O atuário pegou uma massa de, digamos, 5 mil pessoas e trata todo mundo pela média. Óbvio. E, simplificando demais, porque não é assim, mas, digamos que a expectativa de vida de todo mundo lá seja 78 anos de idade. Ora, o plano é construído para entregar aquele benefício para a média, que é até os 78 anos de idade, supondo que aquelas hipóteses se materializem. Então, olha só, confundindo média com mediana, vamos lembrar do seguinte. Se todo mundo vivesse exatamente até os 78 e tudo desse certo, o que não acontece, o dinheiro de todos vai acabar aos 78 anos. Ora, como é média, metade da turma vai morrer antes e vai deixar algum saldo. E a outra metade vai bater aos 78, não morreu e acabou o dinheiro. Temos que pensar nisso quando a gente lida com investimentos. Quando a gente lida com investimentos, nós temos que pensar não só em atingir aquela hipótese de rentabilidade que estava no projeto original, como tentar, se possível, superá-la. Então, esse é o primeiro ponto meu. Acho muito importante a gente lembrar que o participante merece o nosso esforço em termos de entregar a rentabilidade que é necessária. Então, está bem. Só que a missão do dirigente é entregar o benefício com segurança, com transparência. E, às vezes, eu ouço assim, tudo junto. Liquidez, segurança, rentabilidade. Bom, esse milagre não existe, pessoal. Retorno e risco são duas variáveis indissociáveis. O pessoal que me ouvi falar em aula, desculpe ser repetitivo, mas se algum dia alguém te mostrar um investimento que tem um retorno adicional, superior, e não te mostrar onde está o risco, vá procurar, porque está em algum lugar. E se você não encontrar esse risco adicional, isso só significa uma coisa, que você não encontrou. Porque não existe esse milagre de retorno excepcional sem risco adicional. Para ter mais retornos, eu preciso assumir mais riscos. Isso é fato da vida e ponto final. Outro fato. Não existe investimento sem risco. Risco zero. Ah, não, mas eu li, estudei teoria de finanças, tem um famoso ativo livre de risco. Está bem, mas em retorno nominal. Os livros gostam de dar como exemplo um título do Tesouro Americano, dos Estados Unidos, de um ano, que renda, por exemplo, 4%. Ok, eu sei que daqui a um ano vai me pagar 4%. Mas se a inflação é 2%, eu vou ter um ganho real que é de um tamanho, se a inflação for 3% é outra coisa, se a inflação for para 5%, eu tenho uma perda real de poder de compra naquilo. Então, não existe investimento sem risco. E, quando a gente ouve falar que nós temos que ser prudentes na gestão, é isso que eu quero questionar. O que é ser prudente? A gente vê, às vezes, umas regras dizendo ah, o gestor prudente administra o dinheiro dos outros como se fosse o seu próprio dinheiro. Será? E se eu tenho 70 anos e administro o meu dinheiro de maneira extremamente conservadora, mas, ao mesmo tempo, eu sou gestor de um plano de contribuição definida, super jovem, montado há pouco tempo, em que a idade média dos participantes é 40 anos de idade. Eu vou administrar esse dinheiro do mesmo jeito que eu administro o meu? Não. É com a mesma cautela com que eu administraria o meu, naquelas circunstâncias. Portanto, o que é prudência? Prudência é eu ter investimentos com o menor risco possível? Será que isso é ser prudente? Já vou explicar que não. Aliás, vamos pensar no CDI. Eu já vi muitas vezes nesses últimos 25 anos alguém me dizer ah, nós somos muito conservadores, portanto, minha meta sempre é o CDI. O CDI, no Brasil, lá de trás, era uma barbaridade. Era inflação mais 15, inflação mais 12. Eu sou de tesouraria de banco, numa época que a inflação era tão alta que o dinheiro valia 2% ao dia útil. e o Banco Central praticava um juro real de 2,5% a 3% ao mês, não ao ano. Isso é outro tempo. Hoje, vamos pegar o CDI do ano passado, deu 4,4% contra uma inflação de 10%. Perda de 6%, quase 6% mais ou menos. Ser conservador não é investir com o mínimo risco possível. Ser conservador é olhar para o passivo ou para as necessidades de retorno. Ah, plano CD não tem um passivo. Não tem formalmente. Mas tem uma obrigação de entregar um resultado. Ou eu vou aplicar da maneira mais simples possível e não me interessa o nível de benefício que eu vou pagar. Interessa sim. O plano tem uma meta de benefício. Então, eu tenho que olhar para aquilo que eu tenho que entregar e fazer uma gestão de ativos adequada. Para mim, ser prudente é usar a melhor relação de retorno e risco, essa paridade que nunca se separa, de modo a atingir os objetivos do plano. Vamos lembrar, a missão do plano é pagar benefício. Ponto. Não existe nenhuma outra missão do plano. O resto é consequência. O crescimento do país é consequência dos bons investimentos. A missão do plano é respeitar o dono do dinheiro e é pagar benefício. Então, para mim, prudência é saber construir carteiras otimizadas com o menor risco possível dada aquela necessidade de retorno que está estabelecida. Ok? Bom, e por falar nisso, por falar em Previc e Guia de Melhores Práticas, já que eu tenho que assumir riscos, vamos lidar com o risco. Como é que eu lido com o risco? O risco eu tenho que identificar, mensurar, controlar, etc. E a coisa mais evidente na gestão de risco é a diversificação. E está aqui a Previc que nos diz isso no item 79 do Guia de Melhores Práticas. Agora, eu posso diversificar de várias maneiras. Não é só diversificar classes de ativos. Eu tenho renda fixa, dentro da renda fixa eu tenho CDI, tenho IMA B5, IMA B5 mais RFM, crédito. Eu tenho em renda variável vários tipos de carteira, mas eu tenho também o exterior, eu tenho também os fundos multimercado que têm várias categorias. Então, posso diversificar o investimento em várias estratégias. Mas não é só isso. Se eu tiver toda a minha carteira de ações num único gestor, quando ele performar mal, todo o meu dinheiro de renda variável eu performo mal. Eu preciso de diversificação do risco gestão também, do risco performance. Isso também tem que ser diversificado. Outra coisa que eu vi muito é muitos gestores de ações foram muito bem sucedidos até 2020, superando o índice Bovespa por um monte, trabalhando papéis de crescimento, etc. E muita gente gostou muito desse histórico desses fundos de investimento e montou carteiras de ações só baseadas nesse tipo de estratégia. Isso não é diversificação de estratégia. E o que aconteceu no ano passado, combinado com o início deste ano, Petrobras, Vale, commodities em geral, voaram e os não commodities caíram. Na média, o Bovespa teve um certo desempenho. Porém, as ações de commodities tiveram um desempenho excelente e as não commodities deram retorno negativo. Se eu estou só concentrado num tipo de estratégia, nesse período de um ano e meio em que as não commodities performaram mal, toda a minha carteira de ações performa mal. Eu não posso concentrar minhas carteiras num único tipo de estratégia. Então, queria chamar a atenção também para esse fato. que a gente diversifica as estratégias dentro de cada tipo de ativo. Quando a gente olha para o exterior, então, dá até medo, porque são tantos milhares de fundos que tem lá fora. Como fazer isso? Tem maneira boa de fazer isso? Eu já ouvi uma vez alguém dizer, olha, Everaldo, era uma multinacional, investir no exterior é muito arriscado. Eu pensei, pensei, mas não falei, porque ia ser chato. Mas falei assim, olha, se você ligar para a sua matriz lá nos Estados Unidos e disser para eles, olha, isso que vocês estão fazendo de investir no Canadá, Estados Unidos, Europa, Japão, é muito arriscado, vendam todo o dinheiro do seu fundo de pensão, tragam para o Brasil, porque aqui é que é seguro, eu acho que você vai perder o emprego. É melhor não dizer uma coisa dessas. Investir no exterior não é arriscado. O que é arriscado é eu fazer o que eu não sei fazer. O que é novo, aí sim, ok. Então, vamos nos preparar para fazer aquilo que a gente não está acostumado ainda a fazer. Mas é possível fazer bem feito. Claro que tem coisas que assustam. Quando eu falei que não tem milagre de obter mais retorno com pouco risco, um dos famosos milagres estourou em 2008, que foi o Madoff, que tinha um fundo que era um reloginho, imagine, num mercado como o dos Estados Unidos, juros baixos, e o fundo rendia um pouquinho mais, um pouquinho menos, um por cento ao mês era quase um reloginho. Milagre, né? Até o dia que estourou e era uma pirâmide, ele pagava os que estavam sacando com o dinheiro que estava entrando. Quando veio a crise de 2008, que ninguém sabia qual era o próximo banco que ia quebrar, todo mundo começou a resgatar dos fundos de risco e ele não tinha dinheiro para devolver para os cotistas. aliás, sempre lembro, tem um livro em português, O Mago das Mentiras, e tem um filme também com o Robert De Niro, está aí, acho que na Netflix, podem assistir, mas é o finalzinho da história, não conta o começo, como ele montou a tal da fraude. Mas, enfim, Milagre, essas coisas tem lá fora e nos assustam, mas, gente, tem aqui dentro também, todo mundo já viu esse tipo de história aqui no Brasil, estamos cansados de ver, toda hora é história alguma, então, a gente tem que saber o que está fazendo, a gente tem que se cercar de bons parceiros, e a gente tem que saber com quem nós estamos lidando. Isso é que é fundamental também ao lidar com o risco. Por isso, na hora da terceirização, vejam o que a própria Previc nos diz, que a contratação de serviço terceirizado deve ser precedida de diligências. A gente poderia traduzir para diligência devida, a gente fala muito em inglês a due diligence, mas, pessoal, não dá para eu contratar um fundo só olhando a performance passada. Olha, teve um fundo que ano passado foi muito bem, vou comprar. Aí você chora no período seguinte, por quê? Em termos de avaliação de performance, o curto prazo, e um ano é curto prazo, o curto prazo é péssimo conselheiro. Existe sorte, existe azar. Vou dar um exemplo bem antigo. 2001, a gente com aquela crise hídrica, o apagão, o famoso apagão de energia elétrica, todo mundo tirando qualquer aparelhinho que tivesse uma luzinha vermelha, tirando a tomada, para a gente não ultrapassar o consumo de kilowatt-hora na conta de luz, para a gente não ser punido. Uma crise terrível. Reuniões que eu fiz com gestores e meus clientes em julho, eu tenho caderninho, até eu já notado, todo mundo pessimista, ainda discutindo se a economia dos Estados Unidos ia fazer o tal do hard landing, quer dizer, ia entrar em recessão, ou ia fazer um pouso suave, e a Argentina lá estrebuchando. Um mau humor danado nos mercados. Todo mundo reduzindo o risco das carteiras de ações. Isso a gente mede através de beta, que é uma medida de risco de carteira de ações. Risco sistemático. Todo mundo com beta abaixo. Aí, de repente, o que acontece? Vem o 11 de setembro, que foi 2001, e as bolsas do mundo inteiro desabam. Se você rodar qualquer modelo para calcular o market timing da carteira, o modelo vai dizer, nossa, esse cara é um gênio, ele diminuiu o risco da carteira antes da bolsa desabar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o computador é burro, ele não sabe ler jornal ainda. Então, e tem gestores, havia gestores ruins, garanto para vocês, ruins, que não tinham boa performance e que superaram o índice Bovespa naquele ano. Por quê? Atiraram no que viram, acertaram no que não viram. Isso é só um exemplo. Eu tenho inúmeros exemplos desse tipo de coisa. E tem azar. Tem gestor bom, que tem estratégias excelentes, e de repente cai um raio no céu azul e muda tudo. E, infelizmente, o bom gestor tem um momento de má performance. O que faz um bom gestor deixar de ser bom gestor? Em primeiro lugar, perda de equipe. Nós temos que acompanhar isso, de perto. Então, nós temos que fazer a diligência, em primeiro lugar. Imagina isso que eu anotei aqui. Imagine, eu contrato um gestor que tem um fundo maravilhoso há cinco anos, e se eu tivesse feito uma visita lá, eu teria descoberto que há duas semanas aquela equipe que fez aquela performance foi embora um mês atrás. E eu não sei, estou aplicando nesse fundo. Esse é o exemplo mais básico, mais simples que eu posso dar, mas da importância da due diligence. E, pessoal, em todo lugar do mundo tem gente séria e gente não séria. Eu, como já estou aí há 40 anos no mercado financeiro, eu sei de muita gente não séria que continua trabalhando. Então, quando a gente vai fazer algumas visitas de due diligence em gestoras, e a gente vê lá num cantinho, um desses, a gente já anota aquela notinha vermelha, passa limpo, porque a gente tem que saber quem é quem, quem está fazendo o que no mercado. É muito importante a gente fazer um acompanhamento de perto e, ainda depois que a gente contrata um gestor, acompanha a equipe. Mas não é só isso, tá? Tem gestores que têm um tipo de estratégia que funciona num tipo de mercado. E aí, o mercado muda, o perfil do mercado muda e aquela estratégia não funciona mais. Tinha gente que nos anos, início dos anos 2000, era muito boa em antecipar se a Bolsa sobe ou cai. E tinha fundo de ações com quatro ações. E 50% do fundo era Petrobras. Mas era alguém, era uma instituição financeira que trazia dinheiro de estrangeiro e sabia quando o dinheiro ia vir e voltar. E conseguia, então, se antecipar esses movimentos e tinha um excelente resultado. Quando, ao longo dos anos 2000, nosso mercado ficou mais maduro e o Brasil deixou de ser visto como um mercado só de hot money, de dinheiro que entra e sai, para ser oportunista e começou a virar um mercado de investimento de portfólio, de gente que traz dinheiro para ficar sete, oito, dez anos, nosso mercado amadureceu e seu tipo de estratégia não funcionava mais. E esse gestor, tenho aqui na cabeça, parou de ter uma boa performance. Era um dos melhores nos períodos anteriores. Enfim, tem várias situações que fazem com que aquilo que funcionava num momento não funcione depois. Nós temos que acompanhar de perto. Isso são perigos. Seleção de gestores, eu chamo de seleção positiva e seleção negativa. O que é seleção positiva? Eu quero contratar um novo gestor e aplicar um novo fundo. O que é seleção negativa? Eu tenho um fundo, eu tenho um gestor e eu quero dispensar esse gestor. Também é seleção. Ora, se eu não vou contratar um gestor só por causa de um ano bom, inversamente, eu vou dispensar um gestor que pode ser muito bom por causa de um ano ruim, algo a se pensar. Eu acho que isso vale com os dois sinais. Enfim, o que é um bom gestor? Aquele que apenas ganha sempre. todo mês ele ganha do benchmark. Sinto muito, mas essa pessoa não existe. Se existe, está no seu iate lá no Mediterrâneo ou pescando no Pantanal, mas não está trabalhando para nós e está só administrando o seu próprio dinheiro. O que existe é estudo, informação, dedicação, controle, de risco, principalmente. Gestores ganham e perdem. A boa performance vem de carteiras que têm mais ganhos do que perdas. esse é o teorema. Corolário, professor Rafael, meu sócio e colega na UniaBrap. Corolário é, então, todo bom gestor em algum momento vai ter uma má performance, porque se bom gestor é o que ganha mais do que perde, tem hora que ele perde também. cuidado com essa pressa de tirar a carteira de gestores. Eu já vi muito isso. Puxa, justo agora que eu tirei o dinheiro e agora ele performa bem. Claro, ele é um bom gestor, continua sendo um bom gestor e a chance dele performar bem continua existindo. Bom, outros enganos, eu estou prestes a parar porque já estourei 20 minutos e aí é sempre bom deixar um tempo para debate, para vocês fazerem perguntas. mais recomendação para os conselheiros que estão chegando. Eu mesmo, quando eu fiz engenharia antes de ir para a administração e eu me lembro como engenheiro recém-formado que eu achava que quem está no mercado financeiro sabe o que vai acontecer. A primeira grande surpresa, a primeira da vida é que Papai Noel não existe, a segunda é que, puxa vida, gestores não adivinham o que vai acontecer. Também ter o coelhinho da Páscoa também foi uma frustração para mim quando era criança. Mas, sinto muito, gestores não sabem, o futuro sempre será incerto e o capital sempre estará sob risco. Então, queridos conselheiros, não liguem para a diretoria da fundação para dizer, olha, no mês passado era melhor eu ter deixado meu dinheiro na poupança. Vamos lembrar o que é risco? Risco é isso. Não existe o milagre de todo mês você ter um baita de um retorno e não ter risco. risco é aquilo que faz os preços oscilarem e tem hora que o preço oscila contra nós. Gestão de fundo de pensão é gestão de médio longo prazo de carteiras. O duro é isso, pessoal, todos vocês estão acostumados. Eu estou fazendo uma gestão para o longo prazo e sou cobrado no curto prazo. Vá lá cobrar no curto prazo, mas não cobre no curtíssimo prazo pelo menos. aliás, eu vi uma coisa interessantíssima, vou compartilhar. Eu estava em um evento há uns quatro anos grande lá em Los Angeles e teve um painel sensacional que eu escolhi assistir que era gestão de institucionais curto prazo versus longo prazo. Eu fui lá. Então eu tinha dois fundos de pensão grandes daqueles dos Estados Unidos, não lembro se era Colorado ou Texas, e eram dois assim. Estava um japonês, diretor do maior fundo de pensão do mundo, que é do governo do Japão, que era 1,5 trilhão de dólares, um negócio assim. E tinha uma mulher brilhante, inteligentíssima, que era prima pobre. Ela era diretora financeira de um endowment, de uma fundação, da fundação Carnegie. E tinha só 3 bilhões de dólares, se não me engano. Pequenininha. E uma hora ela falou que olha, eu me recuso, simplesmente me recuso a fornecer para o meu board, para o conselho, resultados trimestrais. Simplesmente eu me recuso. Eu não entrego. Se quiserem me demitir, podem me demitir. Eu só mostro resultados em janelas de 12 meses. E ponto. O japonês quase caiu da cadeira. Fala assim, olha, quando o mercado vai mal e eu vou apresentar os resultados, trimestralmente, todo mundo sabe que a performance não é boa, porque os mercados caíram. Aí eu chego lá, tem 34 câmeras apontando para mim. Mas quando o mercado vai bem, eu chego lá para apresentar, tem 3 ou 4. Então, falou, nós deveríamos fazer aqui, desenvolver um modelo internacional de padrão para apresentação de resultados de investidores institucionais e tal. enfim, gente, não é só aqui no Brasil que a cobrança é no curto prazo, mas vamos tentar nos policiar. Isso me lembra outra coisa importante. Comunicação com o participante. O participante não é um especialista em investimentos. Ele realmente, como eu, quando era recém-formado, ele pensa que o gestor de investimentos sabe o que vai acontecer. Nós temos que dizer para ele que ninguém sabe. E como é que é lidar com o risco nos investimentos? Simples assim. Por exemplo, tentar adivinhar para onde vai a Bolsa. Eu estudo avaliação de performance de fundos desde 1987. São 35 anos. Eu garanto para vocês que eu vi em 80% das vezes, 80, gestores profissionais errarem quando tentam adivinhar se a Bolsa sobe ou cai. E acertam os 20%. Tem alguns caras que são capazes de fazer isso, mas não é o tempo inteiro. Em algumas circunstâncias, alguns de vez em quando. Do mesmo jeito que em câmbio. Então, essa história de achar que todo mês eu vou saber se é para comprar ou vender Bolsa, na minha opinião, isso é até gestão temerária. Se eu fosse da Previc e pegasse uma entidade todo mês comprando e vendendo, eu ia chamar o pessoal e falar, gente, isso aqui não é tesouraria de banco, isso aqui não é um hedge fund, isso aqui é um plano de previdência. Porque não é assim que se administra fundo de previdência. Mesma coisa, câmbio. Gente, investimento internacional, vamos lembrar disso. Investir no exterior é para diversificar a carteira, não é para especular com o dólar. Quem quiser especular com o dólar, monte um fundo exclusivo com lastro em LFT, contrate um bom gestor de câmbio e deixe ele especulando com isso. Mas eu já vi gente resgatar investimento do exterior, que é aquela expansão de fronteira eficiente, aquela diversificação por causa do câmbio. Você está desconfortável que o dólar está muito... Na verdade, não é o dólar que oscila, é o real que oscila contra o dólar. O dólar está lá paradão. Mas, se você está desconfortável e acha que o dólar está caro, faz um hedge cambial, isso é possível fazer. Ah, mas o hedge tem custo. Gente, tem custo para quem é de fora e traz dinheiro para cá. Porque o dólar futuro custa mais do que o dólar à vista. Isso é uma arbitragem de taxa de juros, do juro brasileiro contra o americano, risco país. Deixa para lá. Mas hoje, quanto maior a diferença de juros, maior o prêmio para quem está na nossa ponta. Quem tem um ativo em dólar e não uma dívida, para fazer o hedge, tem que vender contrato futuro de dólar. E o contrato futuro de dólar hoje em dia está 10%, 11% mais caro do que o dólar à vista. Isso quer dizer o quê? Que você faz um hedge de câmbio em que você garante que para você existe sim variação cambial, mas é positivo a teu favor e da ordem de uns 10%. Simples assim. Não vai resgatar o teu investimento internacional por causa disso. Se você quiser resgatar porque tem uma turbulência terrível lá fora, aí é outra coisa. Vamos discutir. E queria ter resgatado em janeiro, como teve aqui ontem, ou antes de ontem, o Jorge Simino, que é um gestor brilhante, ele lá na Viveste fez um baita resgate de investimento em ações no exterior em janeiro e escapou dessa queda toda. Foi brilhante. Mas não é fácil fazer esse tipo de coisa, tá, gente? Mas olha, quando eu falo de especulação com câmbio, não é impossível, mas é pontual. Dava para ganhar dinheiro com câmbio em 98, dava para ganhar dinheiro com câmbio em 2009, 2008 para 2009, em 2015 também dava. Não é todo mês, nem todo ano que dá para você especular com câmbio. Eu gosto da frase do grande Edmar Baixa. O câmbio foi inventado por Deus para humilhar os economistas. Ninguém sabe para onde ele vai. Então, muito cuidado na hora de tentar especular com câmbio e lembre-se, o Red está aí para nos ajudar. Tá bom? Acho que falei, além do tempo que estava combinado, eu estou à disposição para a Marília me trazer aqui as perguntas que eventualmente possam ter aparecido.